Então saúde, saúde e Feliz Natal, bom Natal e a turma E aqui, senhorzinha, que é o lado branco da paz E aqui tá o lado escuro E senhoras e senhores, vou pedir ainda um forte aplauso ao nosso convidante Que tem que voltar a supervisionar tudo para que possamos chegar com segurança no porto de Ilha Bela Nosso comandante, senhor Pascoal Arena Nosso hotel direto, Cristiano Ignóia E quando ele está, ele gosta, fascinosa E atenção, não é uma vida fascina, isso é um importante Com fascinosa E senhoras e senhores, deixamos todos ainda dançar mais uma vez com a Rafa Sbenz O que é isso? Rafa Sbenz 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 Roux